Na próxima terça-feira, dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, as agências bancárias não vão abrir para atendimento. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a FebraBank. Quem precisar fazer alguma transação financeira nestes dois dias deverá usar os canais alternativos de atendimento bancário como o Moble e Internet Banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes. Se você tiver carnês e contas de consumo como água, energia e telefone que forem vencer no feriado, não se preocupe, pois eles poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Outra solução é agendar os pagamentos ou pagá-las nos próprios caixas automáticos se tiverem código de barras. Então, o último dia útil do ano para atendimento ao público vai ser na segunda-feira, dia 30 de dezembro. Até lá, os bancos vão funcionar normalmente. Reportagem Cíntia Moreira